A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 as populações, que foi o ambiente que é a construção de São Paulo. Eu gostaria que a gente é a construção, como ele tem, que é a construção, que é esse material, que também é um mensagem que está autocratado por todos os grupos, através ou por parte dos grupos, porque cada um dos que está aqui reconhece a luta do mundo que está aqui. Eu gostaria que esse material sejam bem-vindos pelos políticos, pelos empresários e, principalmente, pela criança. E a outra, a criança tem mais uma certeza esperada para os cidadãos. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.